E aí seus puto tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Free Fire, o vídeo hoje tá sensacional Rapaziada, é um possível novo mapa para o X1 galera, o famoso X1 dos CRI aí, quem acompanha aí o Bochecha aí Tá ligado aí como que realmente funciona esse X1, é topzera demais, é ali que você pega a mãe, é ali que você pega a trocação O ruchadão bolado, então rapaziada, eu vou tá lendo essa matéria, os créditos é totalmente pro Free Fire Club O site que divulgou essa possível, possível nova atualização futura aí pro jogo, tá? Porque a Garena deixou escapar uns spoilerzinhos aí, no vídeo que teve aí, do novo passe de Elite, beleza? Mas vamos lá, novo mapa Free Fire de X1 nas próximas atualizações, vamos ler embaixo, tá? Ali ele tá perguntando, não tá afirmando, tá galera? É uma teoria, tá? Então cuidado aí, ó, tá vendo aí rapaziada? Aqui é um mapazinho aqui, o dedinho ali no meio ali, churibola, ó X1 no Free Fire significa jogadores disputando entre si na mesma partida A próxima atualização do Free Fire ainda nem chegou e a comunidade já comenta possíveis novidades de atualização futura do jogo Rapaziada, que bagulho incrível, olha isso aqui, mano, dos malucos aí olhando pro mapa ali Parada insana, cara, no vídeo da música, né? Trap do Free Fire lançada nesta sexta-feira A Garena pode ter revelado um possível spoiler, tá rapaziada? No novo mapa que é exibido no vídeo e na verdade é uma versão reduzida do mapa do Bermuda no Free Fire, tá rapaziada? Beleza? Provavelmente aqui vai estar o vídeo aqui pra vocês darem uma analisada, tá? Só entrar no site ali e vocês olham como é que realmente foi no vídeo, tá? O spoilerzinho que a Garena liberou, tá? Os jogadores já especulam que neste novo mapa do Free Fire possa ser exclusivo para o famoso modo X1 Que é quando os jogadores disputam entre si, ou seja, um contra um Rapaziada, imagina, é aquela disputa de gel lá, cara, aquelas paredes de gelo lá, entendeu? Proteção aí, a galera, tô, 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 é bagulho sinistro, cara Ali é bagulho sinistro, acho muito top, cara, assisto porque eu acho fenomenal, cara O tema é também bastante usado entre os influenciadores durante suas lives, tá? É onde eu falei que o Buchecha tem o X1 dos Cria lá, sempre tá postando no canal dele Até o momento, nada foi confirmado, caso esta novidade venha a se concretizar Poderemos ver nas próximas edições do Servidor Avançado, entendeu? Beleza? Aqui, tô, mapa aqui, beleza, tá? A Garena costuma sim dar diversos spoilers em seus vídeos de novidades futuras do jogo Uma das mais recentes foi o mapa do deserto que apareceu no clipe da música Vale, Vale Em parceria com o de The Alok, realmente, a galera ficou louca aí Caraca, o novo mapa, pô, do deserto, pô, assim vai ser como? De areia, pá, não sei o que lá, eu achei lindo demais Deixa nos comentários o que vocês acharam Se é possível, rapaziada, chegar isso pro jogo, tá? Se é possível chegar esse modo X1 pro jogo Eu acho que vai ser sensacional, cara, sensacional mesmo Eu acredito que sim Mas não agora, mas lá pra frente, beleza? Vai botando o like aí, eu espero que tenham gostado do vídeo Tamo junto, galera, abração, fui!